O evangelho de Jesus é o evangelho que pega o cego, pega o coxo, pega o manco, pega o aleijado e transforma e faz dele uma nova criatura. Esse é o evangelho de Jesus. A igreja não é para perfeitinhos. A igreja é para imperfeitos. Que querem fazer parte do processo da restauração. Nada vez mais forte e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada eu estivesse acontecendo. E ainda adorar, adorar. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada eu estivesse acontecendo. E ainda adorar, adorar. E hoje, quando fui ferido, machucar. E a raiz se separar, ouça nada de joelhos. Se quer, só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar, adorar. E se o meu povo quer, só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. Coração, a presença de Deus te chamar. Coração, a presença de Deus te chamar. Coração, a presença de Deus te chamar.